. . . . . . . . O Espírito sábado griego tem-ne-ne-ká-nyon-ha, te sacan-no-ra-dios-i-kí-yo-bisco-ha. Te necu-ya-te-nhe-te-han-no-Felipe, te-ber-te-sa-id-a-nyak-andu-u-nyon-Galilea, te-nikan-a-randi. Ta-qui-e, cunindatón-do-xin-Jesú. Nika-chira, sacan-te-nhe-shan-a-Felipe, te-nikan-a-ra-xin-Andrés, te-u-is-a-te-han-nhe-shan-ta-xin-cuento-no-Jesús, te-nikan-a-xin-randi. Se-ku-ya-te-n-kí-vi, nyan-te-n-ká-nyon-di-o-sí, nyan-dú-dú-te-gí-vi. Nyan-dá-kú-ka-yín-sindo, nyan-na-kí-vi-i-indikin-trigo-t-xin-un, te-kú-vi-a-ndi. Na-ta-k-vi-a, dísu-na-kú-vi-a-t-xin-un-ha-ndi, na-ta-k-vi-kua-a-a. Yo-ka-kun-dán-ni, kí-vi-nyon-mi-indí, kú-vi-nya. Dísu-yó-ka-chin-di-a-yá-ví, kí-vi-nyon-mi-indí-a-kí-vi-yó, xa-á-yán-dán-ni-gan-a-yú-ndí, na-ti-í-na-kí-vi-nyon-yá-kú-ki-vindí. Yo-ka-kun-ni-ka-ká-nu-nu-indí, na-kú-ndí-kú-nyá-yú, te-nik-ká-nu-nu-indí, kú-ndí-e-na-mí-ndúi, te-nik-ká-nu-tu-nyá-yú-indí-o-sí. Dít-ní-vá-ni-mí-vítín, de-yá-ká-nyí, ni-á-ká-nyí-ndí, tátá-sí-ká-kun-unú-nyá-kú-ndúi-vítín. Kú-vi-kány-sá-ká-ká-chí-ndí, xa-shá-yán-ká-chí, tátá-n-ni-iá-ň-n-yá-kú-nyá-n-sí-kú-nyá-ndí-e. Nikáchí, Jesús, tát-ti-ni-tí-yá-ku káá-yín-tá-chí-de-dí-vítín. Nika cia, te nikana e iwi kwa ane itaika. Nenishni sou o tachiha nya sabi nindai, te sawadkunya nika di. Nih, angile nia yondi vi nika cira. Nika cia, sa kante nika a jesus di. Su xa nya bayu unitiakku kata cia. Su handi shanto unitiakua. Nika cia, te shina kudi nindai, te sonek na mandyo sine jibi yibiyo. Te vides tu hndo kwee shesche endi bah. Nia shantyachu njiwi yo. Te ki dani rayu no nyo yibiyo ndi. Saka in nima sa kune yibiyan ki shiña nui. Nika cia, te shiña haani sakone jesus ne kasa akubya. Te nikana yibisyan ni. E vamos lá, Jesus. Vamos lá. E aí O que você quer dizer, você quer dizer, não é isso, não é isso? Não é isso, não é isso? Quem disse que Jesus disse, não é isso? Não é isso?